Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, vou trazer aqui nesse vídeo explicações de muitas dúvidas, tá? Eu percebo que ainda muitas pessoas estão com dúvidas diante da nova medida provisória, essa que nós estamos aguardando, a sanção presidencial. Muitos estão me perguntando, Aniele, como ficou agora? É 45% que pode comprometer o salário com empréstimo? É 40% ou é 45% para todo mundo? Calma pessoal, eu vou explicar exatamente quais são as categorias e os percentuais para cada categoria, tá? Para que vocês não fiquem com dúvidas, para que vocês realmente entendam como ficou essa nova medida provisória que nós estamos aguardando, a sanção presidencial. Por isso, gente, eu vou pedir para que vocês fiquem comigo até o final do vídeo, para não perder a explicação, para realmente entender tudo o que está acontecendo, tá certo? E também vou convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, a se inscrever, tá certo? Se inscreva, todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês. E também vou pedir aquele grande favor que vocês já sabem, né? Entrou no vídeo? Deixa aquele joinha. Por gentileza, pessoal, não custa nada, não cobra nada, basta você clicar, você já está fortalecendo o canal, dando aquele apoio para o meu trabalho, tá certo? Bora lá, vamos esclarecer como vai ficar as coisas, como de fato as coisas estão acontecendo. Bom, diante da nova medida provisória, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, foi aprovada no Senado, estamos aguardando apenas a sanção presidencial. Teve algumas determinações, tá? Que vocês precisam entender ao certo como está funcionando. Vamos lá, pessoal. Muitos estão me questionando qual é o percentual, ou seja, é 45% para todo mundo? A resposta é não, tá? Não é 45% para todos, tá certo? Vamos por categoria? Vamos entender exatamente quem tem direito a 45%? Vamos lá. Os aposentados, os pensionistas e também o pessoal do BPC Loas, tá? Então, atenção, quem é aposentado do INSS, quem é pensionista do INSS e quem recebe o benefício do BPC Loas, tá? Todos vocês podem comprometer o salário em até 45%, certo? Como seria essa utilização desses 45%, ficaria 35% comprometido com o empréstimo, certo? Empréstimo convencional, 35%. 5% ficaria destinado ao cartão de crédito consignado e mais 5% ficaria destinado ao cartão benefício, certo? Então, totalizando 45%, ok? E o pessoal do Auxílio Brasil, Aniel, é 45% também? Não, não é 45%. O pessoal do Auxílio Brasil é 40%, tá? Existe cartão para o pessoal do Auxílio Brasil, então é diferente de quem é aposentado, pensionista ou BPC Loas. Quem é o Auxílio Brasil pode comprometer 40% da renda, certo? 40% e não tem direito a cartão consignado, certo? Somente os 40% comprometido com o empréstimo, ok? Lembrando também que os bancos estão liberando 40% sobre, do Auxílio Brasil, sobre 400 reais, tá? Não é sobre 600 reais, que é a possibilidade que vocês têm de receber a mais até o final do ano, tá certo? Então, 45% é para um grupo de pessoas, 40% para outro grupo de pessoas. E nós temos mais um outro grupo que muitos estão me perguntando, e os servidores? Como ficou para os servidores? Os servidores, pessoal, tem muitas especificações, tá? Por quê? Depende muito de cada órgão, mas vamos lá. Para empréstimo consignado, ficou determinado através da nova medida provisória, 35% para empréstimo, certo? E o cartão Aniel, o cartão consignado, o cartão benefício, aí vai depender de cada órgão, tá? Tem órgão que está liberando o cartão consignado também. Então, ficaria 35% para empréstimo, 5% para cartão. Tem órgão que não libera o cartão. E tem órgão que está liberando também o cartão benefício. Por exemplo, para que vocês possam saber e entender, tá? O estado de São Paulo, no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, está liberando para servidores o cartão benefício, certo? Está tendo direito ao cartão benefício. Então, vai depender de cada órgão. Claro que, para servidores, vocês já têm que ficar atentos. Mesmo com a nova medida provisória, que se Deus quiser, será sancionada pelo presidente, tá? Nós temos que entender que vai ter prefeituras que não vai acatar o novo 5%, vai ter estado que talvez não vai acatar o 5%, tá? Então, vai depender muito, vai depender muito de cada órgão, ok, pessoal? Mas, via de regras, como ficou para os servidores, o novo 5% adicional para vocês, que vocês não haviam sido contemplados anteriormente. Então, 35% para empréstimo, ok, pessoal? Ficou claro as explicações? Vocês conseguiram entender quais são as categorias e quais são os seus percentuais que estão sendo liberados a partir da nova medida provisória? Ficou claro para vocês? Registra aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Quero saber se realmente vocês estão entendendo. É muitas informações ao mesmo tempo, não é verdade? Então, por isso que é importante você estar atento aqui no canal, estar ligado aqui no canal, para não perder nenhuma informação, tá bom? Agora, vou pedir para que você compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas fiquem sabendo, tá certo? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!